Teremos paz, sim, teremos paz, muita paz. Familiares e amigos aqui estão percorrendo ruas e avenidas de Teixeira de Preitas para mostrar para a sociedade que nós não precisamos de violência. Quando falamos que amamos, não precisamos da violência. E por isso, a gente partiza os braços de paz, de paz, de muita serenidade. Esta caminhada é em honra à morte de Gabriel, um rapaz que se foi tão jovem e que trazia no seu seio o nome de um anjo que anunciou o nascimento de Jesus. Por isso, queremos muita paz, não só para Teixeira de Preitas, mas também para todo o Brasil. Gabriel não pode ser mais um!